Nesse exemplo que a criança quer tudo do jeito dela e está sendo excluída porque ela quer todas as brincadeiras do jeito dela, é função dos pais ajudarem a criança a fazer essa análise. O que você está ganhando e o que você está perdendo com essa atitude? Então, os pais podem sim ter uma postura ativa quando eles perceberem que isso está causando muito dano e muito sofrimento para a criança. Se eles conseguem perceber que está difícil para a criança lidar sozinha, ela não está conseguindo ou enxergar ou mudar a atitude, sim, eles vão intervir. Por outro lado, quando a criança vem pedir ajuda, ela já vem mais aberta às intervenções que os pais vão fazer. A primeira ajuda precisa ser uma análise de consequências. O que isso significa? Os pais vão ajudar a criança a entender o que está acontecendo. Qual está sendo a consequência do comportamento que a criança está tendo no ambiente em que ela está inserida?